O esporte nacional em meio a poeira e o lixo. Crianças obrigadas a desviar das poças de lama no meio da rua. Adoecer por aqui é uma rotina. Bastante, aqui já tem criança que passou de 3, 4 de internado com pneumonia, problema de garganta, adulto também. Eu tenho dois netos que tem bronquite, bronquite asmático, só uma da poeira. Nesse setorzinho aqui só vivo mais no hospital, com gripe forte, pneumonia. Os moradores mais antigos do bairro Morada do Sol já passaram por 5 eleições, 3 delas para prefeito e vivem agora as eleições gerais. Mas eles reclamam que até agora tudo o que eles conseguem ter dos políticos são promessas. Os benefícios para a região praticamente não existem. Eles prometeram muito dentro da outra política, que ia fazer esgoto, ia fazer estrada, não ia ficar mais desse jeito. Ia pôr uma caixa ali em cima, que a gente ia ficar melhor, que a gente banha de vazia, com 15 anos banhando de vazia, igualmente está banhando numa cacimba. O político só vem aqui quando quer o voto. Chega todo mundo aqui. E aí a gente acha que vai fazer e fica na mesma todo tempo. Quando é na eleição, sabem andar nas casas, pedindo os votos do povo, mas para dizer assim, eu vou fazer calçamento, vou fazer qualquer benefício na rua, não aparece ninguém. Eu acho que eles deviam olhar mais para cá, para essa rua, né? O pessoal daqui é esquecido. Só é lembrado no tempo da eleição. Mesmo cansados de ver as promessas de campanha sumindo com uma poeira ao vento, os moradores insistem em buscar mudanças através do próprio voto. A gente tem que votar o jeito, né? Porque se não votar, eles disseram que quando chegar no posto é rejeitado, que chegar no regional já é péssimo. Aí fazer aquilo e tal, tal. O sujeito votar é obrigatório, né?